Composta por seis atletas, a equipe ecriana de ciclismo participou da 34ª Copa Norte e Nordeste de Ciclismo realizada em Aracaju, Segipe, nos dias 13, 14 e 15 deste mês. A federação teve que fazer uma escolha entre os melhores para representar o Estado nessa competição, pois os custos são muito altos e, por isso, a equipe ecriana foi composta somente por seis atletas, divididos nas categorias de másteres A e B e Ciclismo Elite. Antônio Nascimento, o jacaré, é o número um em nossa região na sua categoria. Nascimento exibe com orgulho as duas medalhas conquistadas. Ouro na prova de resistência, um percurso de mais de 80 quilômetros. O acriano demonstrou um bom preparo físico e, nos minutos finais, imprimiu um ritmo forte e conquistou o primeiro lugar. Na prova de circuito, Nascimento não levou a mesma sorte e ficou com a segunda colocação. Com a conquista das duas medalhas, o atleta criano garante que vai se empenhar ainda mais para conquistar outros bons resultados para o nosso Estado. A gente trabalhou aí uns dois meses, preparando, sabendo da dificuldade que é essa Copa, né, a tradicional Norte e Nordeste. Tivemos um apoio participando do governo e a federação contribuiu para a minha ida até Alagoas, Aracaju, participar dessa Copa. Foi uma prova difícil, uma das últimas Copas mais difíceis que eu participei. Sempre tenho trazido três medalhas, esse ano foi impossível. Consegui um nono colocado no quanto ao relógio, um quanto ao relógio muito difícil, um vento litoral muito pesado, né, eu estou adaptado a isso. E na prova de estrada, graças a Deus, o meu sprint, não querendo no bar, mas é um sprint muito forte, um sprint de tipo de elite. E graças a Deus eu venci demais. Quando você sentiu aí na prova de circuito que dava para chegar, né, e também nessa prova de resistência, deixou o pessoal para trás cerca de 80 quilômetros a essa prova? Exatamente, a prova de, uma prova muito alucinante, a prova de estrada, né, muito pegada, já no final, a gente sente a dificuldade dos companheiros e eu na chegada resolvi. Agora a prova de circuito não, é uma prova elétrica, uma prova muito rápida e eu fiquei pegando fuga, mas teve uma hora que não deu para resistir, eu trouxe para a chegada e fiquei com a prada. Bom, agora é preparar, porque o ano de 2012 vem aí e com ele a prova será realizada aqui na capital acriana. O que tem que mostrar para os acrianos verem? Sim, agora aqui em Rio Branco, na capital, em casa, é que eu tenho que provar que realmente faz jus, né, porque para perder em casa, ganhando fora, não ficaria bem. Mas eu acredito que vai ser feito um bom trabalho aí e o Acre possa ficar com essa copa para nós, seria muito importante. O presidente da Federação Acriana de Ciclismo, Santos Vidal, acompanhou a equipe em mais uma prova. Santos, que faz parte da diretoria da Confederação Brasileira de Ciclismo, adiantou que os resultados conquistados nessa prova foi de suma importância. Mas a maior conquista foi confirmar para o ano de 2012 a realização dessa prova em solo acriano. O presidente adiantou que foi uma batalha de longos anos que agora vira realidade. Para ter uma ideia, está de parabéns o Nascimento aí, querendo ou não, uma Copa Norte-Nordeste é uma etapa do Brasileiro, uma das mais difíceis. E o Nascimento aí não teve muita dificuldade, mas, claro, trouxe duas medalhas que teve muito estado, Alberto. A gente ficou em 11º no quadro geral dos 16 estados, mas teve estado que levaram 20 e poucos atletas e nem sequer ganharam uma medalha. E o nosso atleta Nascimento conseguiu duas medalhas. O Maio conseguiu mais uma de bronze e o Leib também conseguiu mais uma de bronze. Totalizando quatro medalhas aí. E graças ao governo aí, o apoio que ele tem dado aí, o Mauro de Deus também não tem medido esforço. E ano que vem a gente vai setear esse evento aqui com os 15 estados, que no nosso é 16, uma belíssima prova Norte-Nordeste aqui no nosso estado. Já em vista de eu estar lutando para trazer uma Norte-Nordeste já há mais de 10 anos aqui para o nosso estado. Que, querendo ou não, o único estado do Norte-Nordeste que não foi realizado foi Roraima, Acre e Rondônia. Agora, Santos Vidal, como você disse isso, os estados levam 20 atletas. O Acre levou 6, trouxe 4 medalhas. Com essa prova vindo para cá, aí o trabalho de equipe pode ser bem feito. Sem dúvida, a gente está querendo ou não, Alberto. Foi até bom você relembrar isso. Porque, tipo assim, a gente vai trabalhar com a equipe formada. É como o presidente falou da confederação, disse Vidal, vocês do Acre, Rondônia e Roraima e Amazônia vão estar trabalhando com a equipe, uma equipe completa. Que, no caso, a gente vai ir para a Caju, muito cara as passagens. E a gente não tem só a Copa Norte-Nordeste. Tem o brasileiro Júnior, tem o brasileiro Márcio, que agora em setembro a gente já está levando o nascimento. E também tem a Henrique Acherpinto, que todas, o governo está acorda e está ajudando a gente essas passagens. Aí, por motivo da Copa Norte-Nordeste aqui, esses 4 estados vão estar completos, com a equipe completa. Não é como a gente ir para o Nordeste, a gente vai um pouco menos, com um pouco menos atletas. E aqui não, aqui vamos estar com todos os atletas em todas as categorias. Então, o trabalho para essa Copa já começa esse ano? Já começou desde ontem, quando eu cheguei. Cheguei amanhã, era 2 horas da tarde. E ontem já sentei a tarde todinha, já planejando, porque a gente está correndo contra o tempo, que vai ser agora, Alberto, em maio, já de 15, 16 e 17 de maio de 2012. A gente tem que correr atrás e estamos correndo atrás para realizar uma ótima Copa Norte-Nordeste. E aí A gente tem que correr atrás para realizar uma ótima Copa Norte-Nordeste. A gente tem que correr atrás para realizar uma ótima Copa Norte-Nordeste. E aí Obrigado.